Sadhguru, namaskaram. Você mencionou em seus discursos anteriores que 30% das doenças são do corpo, enquanto o resto é criado pela mente. Eu só gostaria de saber, em caso de contrair uma doença, como saber se ela foi criada pela mente ou se é do corpo? E caso seja de natureza psicosomática, qual seria o padrão emocional e de pensamento que está por trás disso? Como descobrir e corrigir isso, se possível? Obrigado. Suponha que a sua mão direita se levante, faça coisas engraçadas, espanque você e cutuque os seus olhos. Você tem uma doença ou não? Sim, não é? Com certeza você tem. É exatamente isso que a sua mente está fazendo, não é? Ela se levanta, vem, machuca você, cutuca você, faz você chorar, faz você sofrer. Você tem uma doença ou não? Então, se a sua mão começou a lhe cutucar, a lhe agredir, a lhe bater, definitivamente você está doente, não é? Sim. Portanto, se os seus pensamentos e emoções estão cutucando você, estrangulando você e torturando você todos os dias, não estaria você doente? Eu lhe pergunto. Eu estou indo pela sua própria definição. Então, porque essa doença está presente, ela se manifestará de muitas maneiras no corpo físico? Não há mais dúvida. Cada pensamento, cada reverberação no nível da mente, dependendo do tipo de reverberação que você cria, toda química está passando por uma mudança, foi tudo medido? Neste momento, você está sentado aqui pensando em tigres, você tem um tipo de química, mudanças químicas ocorrem. Você pensa em flores, outro tipo de mudança química ocorre. Tudo isso foi medido? Então, para cada pensamento, se toda química está passando por isso, se a sua mente estiver nesse estado, você sabe que tipo de sopa você está fazendo? Você é uma péssima sopa. Não só péssima, venenosa. Se você está submerso nessa sopa venenosa diariamente, como conhecer o bem-estar? Não vai acontecer desse jeito. Nós não temos tanto controle hoje no mundo sobre o que comemos, o que bebemos, o que respiramos. Tudo isso está de alguma forma envenenado. As sociedades modernas começaram a tratar doenças, enfermidades como um processo natural, o que é um erro grave. As sociedades antigas sempre viram a doença como algo errado. Não é assim o que o ser humano deveria ser? Ser humano algum deveria estar em qualquer estado de doença. Doença significa que algo está fundamentalmente errado. Mas as sociedades modernas começaram a tratar isso como normal, porque há uma indústria que prospera à sua custa, uma indústria muito poderosa. A segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica. Então, se a segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica, tem muita sopa ruim. Não é? Todo dia você tem que adicionar alguma coisa a este para fazer com que... Não. Se você estiver disposto, podemos transformar este em uma sopa muito maravilhosa? Se a química estiver em um estado fantástico, ser feliz será natural? Se você fizer isso, acredite, 70% das doenças desaparecerão do planeta, outros 30%, há muitas influências externas que nem sempre estão sob controle. Você não pode controlar isso, somente até certo ponto. Então, se você estiver constantemente criando uma química desagradável dentro de você, como a vida dentro de você entenderá que você está buscando o bem-estar? Como? É simplesmente injusto a vida dentro de você pensa. Ele gosta de doenças. E ela dá isso a você. Sim. Se você está envenenando o seu sistema por dentro, e para isso há provas substanciais de que, para cada pensamento e emoção, a composição química do seu corpo está mudando, se você está criando veneno a partir de você e você quer viver bem, como é isso? A vida não funciona assim. A menos que você faça as coisas certas, as coisas certas não acontecerão com você. que você está acostumà Someo бы não consegue ficar com você. Obrigado.